Eu quero entender uma coisa. Tu comentou que fez cagada quando começou a investir com 17 anos, né? Sim. E aí o nome do podcast é Passou do Ponto. E aí como eu sou um cara muito criativo, eu criei uma pergunta padrão que é onde é que tu passou do ponto? Qual foi a maior burrada financeira investindo que tu fez com o teu dinheiro? O primeiro investimento que eu fiz, talvez o pior, VGBL. Ah. Pior. E ó, hoje eu ainda bato bem em Previdência e gera uma certa polêmica, porque sempre tem as exceções, né? Ah, mas pô, tem certo fundo de Previdência que é bom, serve para uma tal estratégia, mas respondendo de maneira objetiva, foi um VGBL com 17 anos que eu fiz. Mas o VGBL do Banco do Brasil, né? Do Banco Bradesco. Não sei se eu podia falar mal, porque eu não vou falar mal. Mas deixa eu resumir, vou resumir. Mas a passada de ponto foi a seguinte, eu trabalhei o ensino médio inteiro. Ensino médio inteiro. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Eu fazia estágio na prefeitura da minha cidade, estágio de 3 mil habitantes, aquela cidade que eu morava. E tinha trabalho na prefeitura com 3 mil habitantes? Só tinha na prefeitura, na verdade, né? Não tinha mais nada na cidade. Ou se eu trabalhar na prefeitura... Eu fazia estágio na prefeitura... Era uma pirâmide, né? E eu lembro até hoje, porque eu trabalhava em uma secretaria e eu ficava entregando papel. Vocês vão ver onde essa história vai chegar, porque eu estou contando. Mas eu ficava entregando papel entre as secretarias. E, pô, a cidade é pequena, mas eu andava a cidade inteira. Porque não era de carro, não era de bicicleta, era andando. A galera até me chamava de menino dos papéis. Porque eu era magrinho, eu já sou mago, mas era muito mais... Pô, na época, a cidade ficava andando do lado do outro, esse outro até aparecia aqui. O que é muito mago. Porque eu andava o dia inteiro entregando papel em todas as secretarias. E eu fiz isso no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Estudava, saía do colégio e ia para o trabalho. E porque eu queria, desde cedo, eu queria realizar os sonhos financeiramente que eu não conseguiria normalmente. Pô, meus pais são humildes, me davam tudo o que eu precisava, obviamente. Não tem nem o que reclamar. Mas o a mais ali, eu não conseguiria ir. E eu botei na minha cabeça que eu queria viajar para o exterior. Não sei de onde eu tirei isso, tirei vendo televisão, porque meus pais nunca tinham ido para fora. Até hoje nunca foram. Ninguém da minha família nunca tinha saído. Meus pais, no máximo, foram de estado. Nem do sudeste, eles nunca tinham saído. Então foi uma coisa que veio na minha cabeça e que eu queria fazer. Então trabalhei, primeiro, segundo, terceiro ano, eu juntei uma graninha e botei na Previdência na época. E eu lembro que na época a taxa selic era de 14%. Sabe aquela época de 13%, 14%? Então eu coloquei... E qual das vezes isso? 2015 ou 2008? Mas é cerca de 10 anos atrás, né? Eu tinha 17, 10, 11 anos atrás. Vou ocupar em 2022 também, né? Que estamos rumo de novo. Não, o Matheus é aquele que não sabe, acabou de ser ensino médio. A barba pôs só um implante aqui, mas a barba parece que tem 19, meu. Em 2014, se não me engano, chegou a 14%... É, mas assim, estou dando um chute de dois dígitos assim, mas era muito alta. E aí eu botei 6 mil reais. Eu juntei 6 mil reais durante esses três anos. Ganhava, sei lá, 300 por mês. Mas consegui juntar quase tudo e investi os 6 mil. E quando eu investi, eu passei para a faculdade. E passei para a faculdade pública e era integral. A engenharia que eu fazia era integral. Era aula de manhã, de tarde, de noite, tudo espalhado. Então não tinha como trabalhar mais. E eu falei, opa, os 6 mil ainda não dá para fazer a viagem que eu quero. Eu precisava de uns 7 mil, pelo menos uns 7 mil. Eu falei, olha, eu vou deixar esse dinheiro aí, esperar dois anos e show. Pô, dois anos com 10%? Aquela continha básica, não precisava nem usar juros compostos. Juros simples mesmo. 6 mil virou 6.600, no outro 7.200. Perfeito. Deixei os 6 mil lá e fui para os meus dois anos de faculdade, feliz da vida. Quando eu voltei, eu fui pegar o investimento. Fui lá todo feliz, né? E, pô, não sabia nada de nada, de absolutamente nada de investimento. Fui pegar, o cara falou assim, ah, quanto tem aí? Já estava esperando, pô, 7, 8 mil. Ele falou assim, eu lembro o valor. Foi tão marcante para mim que eu lembro. 6.135 reais. Eu lembro exatamente, não vou esquecer. Porque, pô, aquilo foi um tapa na minha cara, né? Falei, caceta, olha o tanto de tempo que eu trabalhei. Eu falei, pô, passei os 3 anos no ensino médio, enquanto a molecadinha ia para churrasco, para as coisinhas, eu estava trabalhando. Juntei esse dinheiro, investi esse dinheiro, esperei 2 anos na faculdade para fazer a viagem agora e não poder. Tipo assim, eu senti, sabe aquela frustração? Falei assim, pô, eu fiz minha parte toda e mesmo assim não deu certo. Então, aquilo me arrebentou. Isso foi um dos motivos que eu fui pegar para aprender lá desde muito cedo. Porque eu tomei essa pancada muito cedo. E isso me deixou indignado. Isso me deixou indignado. E mais indignado ainda foi quando eu peguei a lâmina lá, né? Para ver, tinha dado muito mais de 7 mil, só que de taxa. As taxas eram muito altas, eram absurdamente altas. Então, assim, tudo que eu, a rentabilidade que teve, ficou de taxa para o banco e eu ganhei 135 reais. Aí foi, isso foi inclusive, nessa pergunta é boa, porque isso foi a virada de chave. Isso eu falei assim, ó, não tem como eu depender de alguém para investir. Eu tenho que investir de conta própria, ponto. Eu tenho que aprender, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. E aí, pegou ranço da previdência e... Peguei ranço. Peguei ranço da previdência. E em nenhum caso, tipo, pensa assim, o cara que tem um salário e pode, pode investir. Agora, finalmente, a gente chegou na parte de discordar aqui. Agora ficou bom, né? Pode investir 11% em PGBL, né? Porque daí... Você tem imposto de imposto de renda. E pega um fundinho com uma taxa boa. É. 1,2%. Esse que é o ponto que eu entro, que é o seguinte. Essa parte é boa. Mais uma vez, né? É bom discordar, porque senão ia significar que a gente não tem, né? É, em via de regra, assim. É. Eu vejo muita gente, em especial, que tem muita comissão sobre a previdência, falando, não, investimento é previdência, coloca tudo... Sim. Eu discordo redondamente. Mas você acredita que pode fazer parte de uma estratégia. No percentual pequeno da renda tributável, de até 11%. No percentual pequeno no VGBL, em vez de um seguro de vida, que passa rápido para os herdeiros terem dinheiro para lhe dar. Entendi. Raros casos, mas assim. Qual o grande ponto? E aí eu vou voltar, mais uma vez, na premissa, né? Se alguém gostou disso da premissa, tá aqui até agora, Fere. Se não gostou, já tá falando. Para de falar de premissa, pelo amor de Deus, moleque. Matheus, passou de uma hora já, pode falar sobre o que tu quiser. Mas olha só, isso fica parecendo aqueles cortes de uma premissa. Eu falo uma coisa, eu tenho uma frase, mas falando sério, eu acredito, uma coisa que eu levo para os investimentos é o seguinte, isso vem, inclusive, tem um livro que eu li, que não tem nada a ver com investimentos, é um livro de pôquer, mas que eu trago uma teoria para isso. Qual? The Theory of Pôquer. Ah, do... Daquele velhinho, Dolly Burmson. Mas é um cara, ele é estatístico, ele é estudado... Ele é estudante, né? Ele é estudioso de estatística. E ele tem uma teoria lá que eu acho genial, e eu trago isso para a minha vida, que é a seguinte, que toda decisão que você toma na vida, ele usa isso no pôquer, meio que dá para trazer essa analogia para a vida, que toda decisão é uma aposta. E toda aposta... Então, a primeira premissa, toda decisão da sua vida é uma aposta. E toda aposta, ela só tem quatro possibilidades. As quatro possibilidades são uma aposta ruim, que não dá certo, uma aposta ruim, que dá certo, uma aposta boa, que não dá certo, e uma aposta boa, que dá certo. Sempre são essas quatro possibilidades. Qual é o grande ponto aqui? Qual você acha que é a pior delas? Que é a mais perigosa delas aqui? Uma aposta ruim, que dá certo. Exatamente. Vai ser um horror. Exatamente. Isso daí que gera pirâmide. Por quê? O que é a pirâmide? A gente vai chegar na resposta da Previdência. Mas o que é a pirâmide? É uma aposta ruim, que dá certo. O cara coloca 100, no outro mês ele tem 200, ele fala, opa, dobrei. Aí ele coloca 200, vira 400, ele fala, opa, dobrei, vou meter 10 mil. Ele mete 10 mil, o cara foge com o dinheiro dele, ele perde tudo. Então, uma aposta ruim, que dá certo, arrebenta o cara. Então, o que eu penso, né? Isso, mais uma vez, premissa eu uso para a vida, e uso para os investimentos também. Eu sempre me coloco ao lado de apostas boas. Elas podem dar certo ou não, mas eu me boto ao lado das estatísticas. E o grande problema é que quando você vê Previdência, se a gente for olhar estatisticamente, 84% dos fundos de Previdência no país não batem o CDI. 84% não bate o CDI. Se a gente for ver fundo DI, que é o principal investimento que Previdência aloca, 92% não bate o CDI. Então, assim, é um negócio bizarro. É uma aposta que, estatisticamente, tem muita chance de dar errado. Então, na minha cabeça, é o seguinte, se o cara vai se propor a direcionar um tempo dele, porque se for aleatoriamente, para mim, definitivamente, Previdência não é uma boa. Se ele for, ah, vou investir em Previdência, pega qualquer uma, estatisticamente não é uma boa. Agora, na minha visão, o segundo caso é mais ponderável, que é o que você está colocando. Se o cara for dedicar um tempo para escolher uma Previdência boa, ele pode fazer sentido, que é exatamente o que você está falando. Agora, na minha cabeça, se o cara for para direcionar um tempo para estudar sobre algo, que seja sobre uma aposta boa, que seja sobre as ações. Ações nos últimos 200 anos foi o investimento que mais gerou retorno. Então, assim, pô, é para direcionar uma força, eu vou direcionar para um ativo que a grande maioria gera um retorno considerável. Então, é só, né, esse que é o meu grande ponto da Previdência. É para, primeiro, para tentar ser pragmático, de não colocar, ah, de uma maneira funciona e de outra não funciona, principalmente de maneira didática, né, porque o que você está falando tem total sentido, né, para algumas estratégias específicas pode funcionar, mas quando eu falo para uma quantidade de alunos gigantesca, eu acho que cada vez mais eu tento ser mais pragmático e simples. Então, assim, de maneira pragmática, para a grande maioria das pessoas, não faz sentido dentro da estratégia que eu prego.